Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, vamos entrar num denominador comum aqui? Acho que não tem muito o que falar em relação que o torcedor do Atlético é um torcedor exigente. Ponto. Eu acho que muitos dos títulos recentes fazem parte dessa construção de um torcedor que cobra, de um torcedor que realmente está sempre ali numa posição de querer sempre mais. E eu nem acho que o torcedor do Atlético, nesse sentido, ele esteja errado. Acho que o torcedor do Atlético tem que querer sempre mais mesmo. Mas existe um grande ponto nessa história como um todo. Às vezes o clube está entregando e o torcedor não consegue reconhecer ou o torcedor subvaloriza em muitos momentos os feitos do Atlético. E o Atlético de 2024, inegavelmente, é um time de feitos. Campeão estadual com apenas uma derrota, atual líder do Campeonato Brasileiro, segunda melhor campanha na Copa Sul-Americana, se você pegar todas as campanhas dessa primeira fase. Então o torcedor atleticano está vendo uma temporada, que é uma temporada de muita expectativa, por causa do centenário, sendo uma temporada minimamente bem sucedida. Eu acho que pelos resultados que o time tem até agora, são mais ou menos os resultados que se esperava que o Atlético teria. Não tem como fazer muito mais do que o Atlético está fazendo. Só que, eu acho que essa paralisação deixa algo muito claro. Eu não sinto o torcedor do Atlético ainda entusiasmado com o time que tem. Eu não sinto o torcedor do Atlético ainda empolgado com o time que tem. E ele nem tem essa obrigação de estar empolgado com o time. Mas, no fim das contas, eu acho que é um time que está entregando grandes jogos. Eu acho que é um time que está entregando grandes resultados. Só que, o que separa esse time que entrega, de alguma forma, em relação ao time que empolga o torcedor? O que falta para esse Atlético trazer mais o torcedor para perto? E eu tenho uma teoria. Porque eu acho muito importante, em um ano tão relevante que o Atlético pretende, sim, brigar por títulos, a gente ter torcida e time jogando juntos. É quase que a fórmula mágica para o Atlético brigar por títulos. A torcida do Atlético, volto a dizer, é uma das torcidas que mais faz diferença no futebol brasileiro. E a Arena da Baixada também é um dos principais fatores casa do futebol brasileiro. Então, o que isso acaba gerando? Não vou nem falar uma necessidade ou uma dependência que o torcedor esteja ao lado do clube. Mas, o torcedor ao lado do clube potencializa o Atlético. Tanto que, se você for parar para pensar dos resultados até agora, na temporada, uma derrota só em casa, que foi a derrota para o Danúbio completamente surpreendente depois de nove meses sem perder em casa. No Campeonato Brasileiro, os três jogos em casa, três vitórias. Na Copa do Brasil, a gente depende muito do jogo em casa para tentar virar contra o Ipiranga. Então, é inegável o fator casa do clube atlético paranaense. Então, o torcedor estar convencido com a equipe, o torcedor estar acreditando na equipe, passa muito também pelo fato do time estar convencendo ali e do time também receber esse reforço. Porque eu acho que é inegável que o torcedor do Atlético acaba virando um reforço para a equipe. Mas vamos parar de enrolação e vamos falar sobre o que separa o torcedor do Atlético, o Atlético e essa confiança, essa credibilidade da equipe. Eu acho que tem vários fatores, tá? Não é só um fator. Eu acho que o torcedor do Atlético sempre espera um time um pouquinho com mais nome, um time com um pouquinho mais de grife. E eu acho que quando o torcedor do Atlético tiver esse time mais, não vou nem falar estrelado, mas tiver esse time mais hypado, eu acho que o torcedor do Atlético vai perceber que não é isso tudo como imaginam. Mas eu quero trazer aqui para vocês uma perspectiva dos jogos que o Atlético deveria ter ganho e não ganhou. Principalmente dois, tá? Vou botar três. Juventude, Danúbio e Ipiranga. Eu acho que são esses três jogos que fazem o torcedor do Atlético ter um baita pé atrás em relação a essa equipe. Porque eram resultados que o torcedor do Atlético tinha uma expectativa, eram resultados que o torcedor do Atlético entendia que o Atlético tinha toda uma responsabilidade ali, e eram os jogos que, no final das contas, o torcedor do Atlético entendia que o time naturalmente ganharia contra o Juventude. Passou perto, vamos ser sinceros, bola na trave, algumas chances perdidas. O Juventude também perdeu as chances dele, mas eu acho que no momento de domínio ali o Atlético foi melhor. Contra o Ipiranga, uma virada ridícula, não tem nem o que falar. E contra o Danúbio, mas um jogo bem ineficaz do Atlético, principalmente na hora de concretizar as chances. Eu acho que essa inconstância, principalmente quando você pega times inferiores, gera uma impressão que os grandes resultados, eles acontecem ao acaso. E não são. Mas acho que pro torcedor, que, olha, numa semana o time ganhar do Palmeiras da maneira que foi. Porque o Atlético, ele não só ganhou do Palmeiras, ele ganhou do Palmeiras. Ele ganhou se impondo contra o Palmeiras. E no final das contas, se imaginava que a vitória contra o Danúbio viria ao natural e não veio, o torcedor do Atlético, ele fica se perguntando o que que tá acontecendo. E entende, pô, o meu time é o do Danúbio ou o meu time é do Juventude contra o Palmeiras? E no final das contas, acho que o time é muito mais o time do jogo contra o Palmeiras do que contra o Danúbio. Só que, o que evitou que o Atlético ganhasse o jogo do Danúbio? Concentração. Os jogos que o Atlético entra mais concentrado, os jogos que o Atlético entra mais focado, os maiores jogos, são jogos que o Atlético costuma dar respostas melhores. Isso significa que o Atlético escolhe jogo? Não. É isso que vocês têm que entender. Isso significa que o modelo de jogo e a estratégia de jogo escolhidas pelo técnico Kuka, são, assim, a partir de um determinado cenário, são a partir de muita dedicação, muita competitividade, muita correria, muita concentração. E não é que o Atlético entrou de salto alto contra a Danúbio, Ipiranga e a Juventude. É que o Atlético, inconscientemente, ele entra de forma menos competitiva contra essas equipes. Inconscientemente, ele entra de maneira menos guerreira nesses jogos, entendeu? E isso acaba gerando essa inconstância. Então, o Atlético tem o desafio de entrar sempre motivado. É fácil entrar sempre motivado? É zero fácil. É muito difícil. Por isso que o trabalho do técnico Kuka, hoje, é muito mais voltado para um trabalho de motivar esses caras sempre que for possível. Por isso que eu falo para vocês que o jogo contra o Fortaleza e contra o Flamengo, eu tenho mais temor do jogo contra o Fortaleza, sendo que o Flamengo é muito mais time. Mas eu entendo que o Atlético vai entrar mais motivado, mais focado, mais guerreiro, mais concentrado, mais pegando fogo contra o Flamengo. E são esses jogos que eu sinto muita fé no Atlético. São nesses jogos que eu acredito que o Atlético vai se sobressair. Isso tem uma notícia boa e uma notícia ruim nesse cenário. Notícia boa. Que quando chegarem os momentos decisivos, o Atlético vai estar sempre competindo. Isso quando, pô, começar a matar a mata de Copa, reta final de Campeonato Brasileiro. Eu acho que a gente tem um Atlético muito preparado para entregar o mais alto nível. E a notícia ruim é que, no final das contas, é muito difícil você se regular a partir do momento que você não tem uma constância contra os times piores que você. É basicamente isso, tá bom, pessoal? Se vocês concordaram, deixem o like, se inscrevam no canal. T.O., patrocinador oficial do canal Três Pontos. Forte abraço. T.O. T.O. T.O.